Fala aí rapaziada, VG na área aqui em pleno 2023 pra reviver uma das séries mais amadas por vocês e mais odiadas por mim, que é do Cuphead que eu abandonei há mais ou menos 4 anos atrás. Então vamos continuar essa maravilha hoje aqui. Então com essa maravilhosa introdução, vamos começar aqui. Como eu disse pra vocês, comecei uma série há 4 anos atrás que eu só passei a primeira fase. Eu era um menino totalmente diferente do que eu sou hoje. Então vamos ver se a gente consegue passar mais fases a cada vídeo que eu fizer. Vou tentar passar um Running Gun e um Boss a cada fase. Atualmente eu já fiz os 100% desse jogo aqui. Na verdade os 200% na minha conta principal. E eu tô jogando só pra gravar pra vocês na minha conta secundária. Então se vocês quiserem que eu faça os 100% aqui também na conta secundária, é só comentar aí. Se tiver bastante apoio, eu vou fazer com certeza. Vamos começar um novo jogo aqui. Vou jogar com o Caneco. Na verdade é o Xicrinho. Xicrinho bolado. A historinha desse game aqui todo mundo já conhece. Se até eu narrei no último vídeo. Então vou pular aqui. Deu ruim pros dois aí, hein? Vamos nessa. Hoje em dia o jogo tá legendado em português. Naquela época não estava, tava tudo em inglês. Mas que bela dor de cabeças vocês foram arrumar. O vovô chaleira, como sempre. Bem brabo, né? Certamente vocês não querem ser peões do diabo. Mas se recusarem, eu tremo só de imaginar. E bem medroso também, né? Vão na dele por enquanto. Peguem esses tais contratos. E vão se preparando porque a coisa vai ser mais feia. Seus amigos debedores não vão ficar felizes de serem cobrados. Com certeza, né? Ouso dizer que eles possam se transformar em monstros horríveis. Tomem essa poção para que eles não limpem o chão com vocês. Ela lhes dará habilidades mágicas excepcionais. Agora vão até a minha escrivaninha e usem o tinteiro mágico. Isso aqui basicamente ele tá dando os poderes pro chicrinho, né? E o caneco, no caso. Ele tá falando vocês porque é o chicrinho e o caneco se fosse co-op local. É bom se prepararem para uma briga das boas. Tô preparado já, meu parceiro. Vou pular o tutorial. Porque eu lembro os comandos mais ou menos do game. Eu fiz a DLC dele recentemente. Zerei aí. Fiz em live. Que joguinho lindo, hein? A música é maravilhosa. Aqui tem as três moedinhas do nosso querido amigo Rabanete. Eu acho que isso é um Rabanete, sei lá. É uma maçã mordida, na verdade. Vamos aqui no tolcinho comprar já o poder de teletransporte visível. O Smoke. Goodbye. E vamos equipar essa maravilha no nosso inventário. Caraca, eu fui tão rápido que foi antes do tutorial, mano. É nas relíquias. Por enquanto só temos a dificuldade normal para jogar. E teve muita gente que falou que eu não sabia do... Da parada da cebola. Se não ficar... Se ficar sem atirar nela, ela... Não ataca. Só que depois ela vira com o bicho ruim, cara. É difícil de matar. Na terceira fase. Já foi. Usei um especial ali à toa. Eu vou matar ela aqui já, porque fica bem mais fácil. Depois eu faço um vídeo mostrando para vocês a... Forma secreta dela. É difícil de attacked. E é isso, derrotamos aí, no damage, rank a mais provavelmente né, não vai ser S porque o S é só na Expert. Algumas conquistinhas maravilindas a mais, é isso aí. Vamos fazer o Running Gun desse mundo aqui então. Liberamos a escadinha pra falar com o senhor Moeda. Vamos ver qual é que ele quer aqui mano, o que esse cara quer véi. Ele fala aqui sobre a moeda secreta, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui então. Fica nessa caverna aqui ó, se eu não me engano. Ou não, pelo jeito não. Eu não lembro direito onde fica. Mais ou menos aqui eu acho. Não sei. Realmente agora eu esqueci totalmente. Mas enfim, tem uma moeda secreta por aqui. Depois a gente pega ela. Fazer aqui a fase Folia na Floresta. Essa daqui é um pouco mais difícil do que a primeira fase, então espero que eu consiga passar de primeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, morremos, mas vamos nessa. Ok, morremos. Mas na calma, eu estou jogando muito rápido porque eu fiz isso aqui num pacifista na minha conta principal. Então eu estou meio apressado aqui, pensando que eu tenho as mesmas habilidades quando eu fiz isso, mas não. Já perdi essas habilidades. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, faltou o dashzinho. Agora fomos um pouquinho mais longe, né? Está quase no fim já. Tá lá. Passamos depois de sete derrotas, eu acho. É isso aí, pessoal. Foi um pouquinho difícil. Ah, eu só peguei... Ah, eu não vou ganhar o ranking máximo porque eu não tive muita vida. Mas a menos aí está ótimo. Galera, fiquem bem. Eu continuo com vocês aí amanhã já. Eu acho que eu já posto o próximo vídeo. Agora eu vou até o fim. Agora eu vou até o fim, não vou desistir. Fiquem bem aí, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá.